Agricultores de todo o Estado estão fazendo o curso de boas práticas para a aplicação de defensivos agrícolas oferecidos pela EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A atividade faz parte do projeto Inspeciona RS, coordenado pela instituição. A aplicação de defensivos é a operação agrícola realizada com maior frequência nas propriedades rurais. Possui custo elevado e envolve riscos de contaminação humana e ambiental. Desta forma, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, implementa no Rio Grande do Sul o projeto Inspeciona RS. O objetivo é qualificar o processo de aplicação de defensivos agrícolas por meio do treinamento dos produtores rurais e a realização de inspeções em pulverizadores agrícolas. O Inspeciona RS tem alguns pilares, dentre eles a realização dos cursos de boas práticas para aplicação de defensivos agrícolas e ainda a inspeção técnica de pulverizadores agrícolas de forma complementar. São ações que a gente já vem desenvolvendo desde 2019, com os projetos pilotos, que de fato foram implementados em 2020 e a partir daí a gente vem aumentando os números e ganhando abrangência dentro do programa. Para você ter uma ideia, dentro desse período, a gente já realizou mais de 150 cursos no estado do Rio Grande do Sul, já capacitou mais de 4 mil agricultores. Não temos nenhuma outra instituição que tenha feito tanto quanto a Emater neste período. Também já realizamos em torno de 700 inspeções de pulverizadores agrícolas nos anos de 2020 e 2021. Para 2022 a gente tem o objetivo de ultrapassar mil inspeções no estado. E é o que a gente fala sempre, que o nosso objetivo principal é levar informação, capacitar os agricultores para que eles realizem melhor as suas operações, que tenham uma rentabilidade melhor. Durante os dois dias do curso de boas práticas agrícolas na aplicação de defensivos, são abordados temas relacionados à tecnologia de aplicação, regulagem e calibração dos pulverizadores, uso correto e seguro de defensivos agrícolas, as responsabilidades dos produtores rurais, desde a aquisição, transporte e armazenamento, uso e a devolução das embalagens. As instruções normativas que regulamentam o uso dos agrotóxicos hormonais no estado também são abordadas. Todo o conteúdo é repassado de forma teórica e prática, facilitando a fixação do conteúdo e favorecendo a interação entre produtores e extensionistas. Aqui então com os produtores, nós discutimos todas as implicâncias que tem para fazer a aplicação. Quais são os fatores que interferem numa boa aplicação ou numa aplicação não tão boa. E também já falamos com os agricultores a legislação estadual para aplicação de hormonais. informando quais são os agricultores que podem aplicar, o que eles devem proceder e quais as exigências dos aplicadores para atender essas expectativas de não acontecer deriva, nós não aplicar numa lavoura e atingir a outra. O curso atende as instruções normativas da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que deliberam sobre a venda orientada de agrotóxicos hormonais e do cadastro do aplicador. Temos atualmente 42 instrutores capacitados para ministrar os cursos nas diferentes regiões administrativas da Imatera. E eles são capacitados periodicamente. A gente tem trazido os melhores especialistas da área para que a gente também forneça informações embasadas, com qualidade, para que, como falamos, que isso acabe resultando em uma melhora da eficiência das pulverizações, das aplicações como um todo. Em Ijuí, na região noroeste do estado, o curso de pulverização agrícola foi realizado para um grupo de 10 agricultores, com atividades teóricas e práticas, desenvolvidas na propriedade rural da família REC. Assim, deu para a gente aperfeiçoar o que a gente não sabia. A gente juntou o que já sabia com aquilo, o aprendizado que veio de fora. E juntando, olha, acho que chegamos quase a uns 90% de aprendizagem. Eu acho que é uma boa, é uma boa o pessoal que está vindo para fora, assim, atender nós. Produtores interessados podem procurar os escritórios municipais da EMATER ou acessar o site www.emater.che.br barra site barra inspeciona traço rs barra cursos e conferir a agenda de cursos.